Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8,33 Seus pecados foram perdoados. Deus os enterrou nas profundezas do mar. Colocou-os atrás de suas costas de esquecimento. Cada pecado foi completamente apagado. Você se colocou diante de Deus como um devedor. Foi aliviado do seu fardo. Reconciliou-se com ele. Agora ele é um filho de Deus. Billy Graham Ele é um filho de Deus. Ele é um filho de Deus.